Rolim de Moura tem casos confirmados do novo coronavírus todos os dias. Em virtude disso, as ações de prevenção estão sendo intensificadas. Uma delas é o teste a partir do plasma de sangue do paciente. A gente faz o RT-PCR, que é aquele do SWAP, que é do cotonete, que esse é o padrão ouro para esse teste, para o COVID, para o resultado. Mas ele tem que estar dentro dos dias de coleta, então é do terceiro ao sétimo dia de sintomas para coletar. Então o paciente tem que ter do terceiro ao sétimo dia dos sintomas para coletar esse do SWAP. E a gente faz o teste rápido, que o paciente tem que ter acima de 10 dias de sintomas para fazer o teste rápido, que é aquele do furinho no dedo e coloca no teste rápido. Como a margem de erro desse exame é um pouco grande, isso é de conhecimento geral, então a gente começou a fazer ele através do plasma sanguíneo. Então a gente coleta o sangue total na veia mesmo do paciente, faz um procedimento de centrifugação. Nessa centrifugação vai ter o plasma e a gente faz o teste rápido com o plasma para diminuir um pouco os erros desse teste. Uma vez que foi de conhecimento geral que esse teste tinha uma margem de erro. Então a gente está fazendo esse teste do plasma no sentinela. Mas esse teste do plasma é feito para pacientes que têm acima de 10 dias de sintomas. Por quê? Porque senão o erro ainda é maior ainda. Então todo o teste que é feito, tanto o RT-PCR quanto o teste rápido, ele tem um período para ser coletado. Então hoje às vezes a gente tem pacientes que chegam no sentinela e querem fazer o teste. Então para eu querer fazer o teste, eu tenho que estar dentro dessa janela de sintomas para que o resultado seja eficaz. Há um mês atrás, quando nós montamos a central de monitoramento do paciente, o que é isso? O monitoramento é onde tem uma equipe de profissionais, médicos, enfermeiros e técnicos monitorando os pacientes que testaram positivo e estão em casa. Estão fazendo tratamento domiciliar, isolados, cumprindo esse isolamento. Então a gente tinha mais de 600 pacientes nessa condição. Depois nós montamos a central de monitoramento. Esse fluxo desses pacientes, eu tenho, acho que nós vamos com o boletim de ontem, se eu não me engano, 105 por volta de 100 pacientes. Já tive até 80, mais ou menos. Então assim, diminuiu a quantitativa de pacientes com Covid ativo no município. Mas todos os dias eu tenho pacientes que são atendidos no sentinela e que testam positivos. Então, quanto maior a testagem, maior número de pacientes positivos eu vou ter. Então a gente espera que nos próximos dias a gente consiga testar o maior número de pessoas. Mas quando eu digo isso, é testar também dentro dessa janela de sintomas. Porque hoje o paciente que procura o sentinela, ele procura porque ele tem sintoma. A gente não fez uma testagem em massa, vamos dizer assim, para pegar pessoas que não têm sintomas. Por exemplo, você não tem sintomas nenhum. Hoje eu não teria uma justificativa para fazer o teste. Eu teria que testar aquele que tem sintomas. Então assim, quanto mais eu testo, mais positivos eu vou ter. O secretário ainda salienta que muitos estão mostrando atitudes que desrespeitam ao próximo, pois descumprem as medidas de prevenção. Todas as medidas de segurança que nós temos, um decreto vigente com várias recomendações, nós temos a população que, de certa forma, cansou, eu acredito, e não respeita mais essa questão do distanciamento, do uso da máscara. Então assim, hoje nós estamos com problemas primários de coisas, de pessoas na rua andando sem máscara, da falta do distanciamento social. Eu tenho na frente da igreja matriz, por exemplo, nos finais de semana, eu tenho aglomeração de pessoas irresponsáveis, essa aglomeração. São pessoas que elas não pensam no outro, porque eu tenho, a nível de Brasil, mortes, um monte de gente morrendo. Eu tenho 16 óbitos no município de Olindimora. E eu tenho gente aglomerada na frente da praça, nos espaços públicos, pelo simples fato de estarem ali aglomerados. Então se você pegar os nossos pacientes que são positivos, ele tem entre 15 e 45 anos, mais ou menos, a grande maioria. Talvez esse, pelas experiências científicas, são os pacientes que vão dar menos problema. Que talvez não vão apresentar tantos sintomas, que talvez não vão agravar, que isso não é uma regra, mas é dentro da possibilidade. Mas eles são aqueles que vão contaminar os pacientes que têm comorbidade, que estão dentro da faixa etária de risco. Então assim, a irresponsabilidade da sociedade hoje é muito grande. A princípio se falava, foi falado muito sobre a questão do comércio, da reabertura disso tudo. Hoje a gente nota que nessa parte dos comércios, a gente conseguiu conscientizar e assim, uma ajuda muito grande da parte empresarial, que também tomou consciência dessa parte, que faz a sua parte enquanto comércio. Mas hoje eu estou tendo um problema na rua. Eu estou tendo um problema com as pessoas da rua, para que fiquem aglomeradas. Mas se você passar final de semana lá no centro da cidade, você é assustador a quantidade de pessoas. Nem quando não tinha pandemia, rolinho, não tinha tanta gente na rua, igual eu estou tendo agora.